Quem pode aqui dizer que eu sigo mesmo, nunca vou errar Em mim não há fraquezas, posso afirmar Por isso eu posso a todos, que eu puder julgar E ser feliz, e ter a vida eterna é necessário amor Saber reconhecer de todos os valores Não pisar em ninguém, sem provocar a dor Fazer chorar, quebrar a dor Jesus, por todo fraco, não foi se reempregar Ao Pai da experiência, devemos dar Quem viu o fraco amor, é o melhor que me dá Quem pode ouvir que ao som desta canção Quem pode refletir, sentir que vem do céu Do assunto que escrevi Sentindo Deus na alma O mundo a cantar Deus mandou cantar Quem tem amor Quem tem amor Quem tem corpo e canturamos Quem tem amor 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 Ele venceu Ele venceu por mim É bom sentir Com os seus sentimentos Com os sentimentos Com os sentimentos Com a compreensão Com o olhar Na estrada Dessa vida Aos lados E encontrar O amor Que vocês Amém. Amém. Amém.